E o The Riders está aqui com o Hélio Braga de Anápolis, Goiás, que está aqui namorando essa estrela da The One que ficou em segundo lugar na Batalha, na Battle of Kings. Como é que é isso para você aqui estar nessa estrela? É muito importante estar aqui com vocês em Curitiba, pessoal, uma recepção maravilhosa, uma festa muito bonita. E quando eu cheguei aqui e vi essa motocicleta, encantei. No primeiro momento eu chamei o Sérgio e disse, Sérgio, o que vocês fizeram nessa moto? Para quem gosta de Harley é um grande momento, né? Estou encantado, maravilhado e quero fazer uma proposta decente ao Sérgio. Essa moto eu tenho muita vontade de levá-la para Goiás, viu? A vontade é muito grande. Vocês estão de parabéns, a Harley está de parabéns. Segundo lugar, seria um prazer tê-la em Goiás conosco. Vai levar, vai. Ele vai ser o primeiro a desfilar em Goiás com uma motocicleta que participou da maior batalha de customização de montadoras do mundo. É um prazer, Sérgio. É isso aí. Sérgio, eu preciso de você, hein? Pega, nós. Luta por mim. Tamo junto. Luta por mim. Obrigado. Muito obrigado a vocês. A HD já ganhou aqui a The One em segundo lugar. Vamos ver se o nosso amigo leva para Goiás. Muito obrigado a vocês. É um prazer, tá? Linda moto, linda festa. Vocês estão de parabéns. Isso aí. Tem mais. Confere com a gente.